Logo que você chegou Coração já avisou Pra deixar a porta aberta Quero a felicidade Vindo com a pessoa certa Me viciei, me entreguei Não vai ter fim Esse amor devastador Tão forte assim Tomou conta de mim Que amor é esse Que consome Que me mata Eu sofro em dobro Quando sinto a sua falta Que amor é esse Que não teve compaixão Fui condenado Fui condenado E o seu corpo era prisão Que amor é esse Que consome Que me mata Eu sofro muito Eu sofro muito Quando sinto a sua falta Que amor é esse Que não teve compaixão Fui condenado E o seu corpo é a prisão Me viciei, me entreguei Não vai ter fim Não vai ter fim Esse amor devastador Que amor é esse Que amor é esse Que não teve compaixão Fui condenado Fui condenado E o seu corpo é o seu corpo E o seu corpo é prisão O teu beijo é o meu rumo Pra você hoje eu assumo É só ser o meu coração Amém